Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha o nosso trabalho na Assembleia, internautas, telespectadores que nos acompanham através da Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Mais uma vez eu ocupo a tribuna para fazer um adendo ao pronunciamento do deputado Adriano Sarney. Deputado Adriano Sarney, a questão das feiras é de suma importância para a sociedade e principalmente levando em consideração as 27 feiras na cidade de São Luís, na querida São Luís, e principalmente porque ela envolve vários outros aspectos, vários outros elementos que devem ser levados em consideração. Nós conseguimos captar, durante as nossas audiências públicas, presididas por vossa excelência, inclusive nós fizemos uma audiência pública, ela foi de suma importância, dada a forma como ela foi conduzida, nós fomos realizar, próximo à feira da cidade operária, foi realizada com a população da cidade operária, com os feirantes da cidade operária e na oportunidade de captar essas informações, captar essas impressões, em loco, captar essas impressões, captar essas informações das pessoas que estão no dia a dia da feira. E aí cabe essa explanação de forma mais abrangente, e eu queria externar a vossa excelência e aos demais pares, que não somente a situação que as feiras em São Luís se encontram, na situação de abandono que as feiras em São Luís se encontram, e que muitos candidatos a vereadores, candidatos a deputado estadual, prefeito, visitam as feiras durante a campanha, visitam as feiras pedindo voto, e muitos poucos voltam depois com a atenção, com a sensibilidade de tentar resolver a problemática das feiras. E aí chama a atenção, inclusive, da vereadora Rose Salles, uma vereadora atuante, pré-candidata à prefeita em São Luís, que tem essa atenção votada para as feiras, que levou durante todo o seu mandato a discussão das feiras, tem pautado o seu mandato na Câmara Municipal com essa atenção votada às feiras, e no ano de 2015, vossa excelência, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, trouxe essa temática para essa casa, e levando, levantando principalmente aspectos jurídicos da falta de atenção, da falta de prioridades, e nós pontuamos com os aspectos escolhidos nas feiras, em loco, com a comunidade, outros aspectos de suma importância, como eles. A falta de segurança nas feiras, no entorno das feiras. A venda e o consumo de droga nas feiras. A violência nas feiras. A assassinato nas feiras, na proximidade das feiras. Afastando os comerciantes. Afastando a comunidade das feiras. E a atenção básica, mínima, do poder público. E chama a atenção também, deputado Adriano Sanei, que nas nossas audiências públicas, e principalmente na audiência pública, realizada na feira da cidade operária, nós sentimos, inclusive, a carência, a ausência da Secretaria de Segurança Pública, para tratar desse assunto. Não só a situação de abandono, que se encontra nas feiras de São Luís, não só a falta de atenção de prioridade por parte da gestão, mas também a falta de atenção com a segurança pública nas feiras de São Luís. Então, é uma situação em que nós devemos ter essa discussão de forma mais ampla, que possa envolver os deputados, que possa envolver os vereadores, que possa envolver a Prefeitura e as suas secretarias, que possam discutir a situação das feiras, e encontrar um denominador comum, e encontrar uma solução. Mais uma vez, eu vou bater na teca. A solução é gerir. É a gestão. É a prioridade. É a atenção que tem que ser dada às feiras. Nós temos, por exemplo, uma Secretaria de Comunicação, que tem um orçamento de aproximadamente 23 milhões de reais, e você não tem atenção às feiras. Você não tem atenção, por exemplo, à Guarda Municipal, que poderia prover também essa segurança. Ah, o deputado do Hélio, que está viajando na maionese, está fantasiando. Segurança Pública está a cargo do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil. E a Guarda Municipal não pode fazer isso? Aumentando o efetivo da Guarda Municipal? Operacionalizando a Guarda Municipal? Para que possa dar uma atenção às escolas, às feiras, aos logradouros? Enfim. Então, na verdade, o que nós temos aí é a falta de gestão, a falta de prioridades. E, mais uma vez, parabenizá-lo pela retomada da temática das feiras. Nós possamos nos debruçar sobre essa temática e possamos avançar também na solução. Mas acredito que a solução tem que ser a atenção devida. Tem que ser a atenção à comunidade, à sociedade, aos feirantes. E, mais ainda, a economia. Geramos economia, geramos emprego e renda. Estamos, com a falta de atenção às feiras, afastando os comerciantes. Muitos comerciantes nos relataram, nessa audiência lá da cidade operária, que estão fechando as suas portas por falta de atenção ao poder público. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Mas não podia deixar de fazer essa observação logo após o beloíssimo produção de V. Exª. Muito obrigado. Se eu...